Oi, gente, meu nome é Fabrícia, eu tenho 18 anos e eu moro em Belo Horizonte. Eu tô bem aqui, pedi um voto de vocês pra poder estar me ajudando, porque eu acho que eu tenho um potencial pra estar ganhando e inspirando outras pessoas a estarem participando e ganhando o concurso dos próximos anos. Então eu venho pedir a colaboração de todos vocês para que eu realize não só um sonho de estar ganhando esse concurso, mas que eu consiga abrir várias outras portas pra mim através dele. Muito obrigada!